Já são 14 dias de angústia para os familiares do corretor de seguros desaparecido em Camaragibe. Paulo Roberto, de 39 anos, sumiu depois de uma pescaria em aldeia, na área de Tabatinga. Familiares e amigos estão fazendo buscas por conta própria e cobrando também a participação da Prefeitura pela Guarda Ambiental e do Corpo de Bombeiros. Confira. Familiares e amigos realizaram buscas na mata. O local escolhido foi este, que fica perto do bar onde Paulo Roberto foi visto pela última vez. Entrando sem segurança nenhuma, um local de risco, sem a Guarda Municipal, sem cães farejadores, sem bombeiros. Aqui é muito arriscado, local de desova, que disseram aí. A gente já viu ele ficou todo canto e agora precisa de ajuda, né? De acordo com a família, Paulo Roberto saiu de casa no dia 21 de janeiro, dizendo que iria pescar. No caminho, ele deixou o material de pesca em uma barraca e veio acompanhado de um homem para este bar, que fica no meio da mata, em São Lourenço da Mata. A família não conhece o homem que estava com Paulo Roberto. Foi afirmado pelos donos do bar lá que tinha um rapaz com ele. Mas cadê esse rapaz? Quem é esse rapaz? Por que ele não diz alguma coisa onde está meu pai? Por que ele não dá alguma pista, pelo menos onde deixou ele, se saiu com ele, para onde foi com ele? Ou será que ele está desaparecido também? Cadê a família desse rapaz também que não procura por ele? Quanto mais tempo passa, mais vai ficando difícil, porque rastro vai se perdendo, é cheiro, aí vem, começa a chover. A gente está me caçando sem ajuda no campo farejador. É meio que você não dá um tiro no escuro. É meio que você passar numa parede e cair no escuro. A prefeitura de Camaragibe havia informado a família que iria disponibilizar guardas municipais para ajudar nas buscas. Mas ontem, os guardas foram embora, porque os familiares e amigos não chegaram no horário marcado. Nem necessário, a família está passando por isso e está vindo aqui, pedindo toda hora, se humilhando toda hora, para que vocês façam o trabalho de vocês. Gente, nós pagamos nos nossos impostos. Vocês que estão aí, tem que fazer o serviço de vocês. É inadmissível, pelo amor de Deus, gente. Estamos no século XXI, em 2023, e a condição social é quem garante a busca ou não. Gente, isso não existe. Isso não dá para continuar, se ninguém vier aqui nos ajudar. Se a polícia civil não der assistência, se não tiver cães procurando Paulo, se não tiver força dos bombeiros aqui nos ajudando, nós vamos visitar o palácio. Há uma semana que os familiares e amigos, usando facões, chapéus e roupas cobrindo a maior parte do corpo, entram na mata para tentar encontrar pistas que levem ao paradeiro de Paulo Roberto. Homens de moto também ajudam nas buscas, mas de acordo com eles, todo o esforço não tem sido suficiente. A gente estava lá em cima, já dei uma busca aqui, já dei uma busca nesse lixo aqui, já entrando dentro do mato aqui, já procurou vários lugares aqui, né? Está difícil, mas não está impossível, né? A gente está entrando, onde tiver rastro, a gente está entrando, procurando algum sinal de alguma coisa. Porque a gente, como a gente não tem cão farejador, a gente está seguindo a intuição. Ele estava aqui no Badoaçu, então a gente está seguindo a intuição na área do próximo, né? O pessoal é de Jaboatão, está vindo para cá ajudar a gente. Isso é desumano, isso é desumano. Meu irmão não é nenhum animal, mesmo que fosse um animal, não era para estar jogado num lugar desse. E a gente procurando. Cadê vocês? Cadê vocês que não estão ajudando a gente?